Olha aí galera, você que tava procurando um Corolla, esse tá top demais Ano 2018, apenas 46 mil km rodado, o número do rapaz tá aí na tela 983-310-553 Esse Corolla tá chique viu galera Já roda de liga leve aí de fábrica, filé demais Pela quilometragem só 46 mil rodado, tá zero Muito lindo, muito top Gostou do carro, ele é 2.0 É o cheio né, fala cheio assim que fala Deixa eu mostrar ele aqui por dentro pra vocês Os bancos aí ó Meio a cor clara né O carro tá lindo viu galera, esse carro tá lindo O valor do carro tá 100 mil reais viu galera, esse carro tá top viu, tá inteiro demais Muito bonito, todo revisado, no jeito, só botar gasolina e viajar Rapaz falou aí ó, os pneus tá novo, tá filé demais, rodou 2.000 km só com os pneus Tá muito lindo, gostou do carro, chama o rapaz no zap aí ó 983-310-553 100 mil reais a joia Olha aí galera Essa aqui é a joia da Honda mano, essa aqui é a moto que mais fez sucesso na Honda é essa aqui Essa orneteira aqui ó Ano 2008 Eu nem sabia que tinha a Honda de 2008 nesse estilo aqui, nesse modelo Tá os pneus aí, pneu zero, filé Pirelli viu né, fuleiro não, não é recapiado não Tá top, lisinha de motor Não tem um vazamento meu filho, essa aqui é a joia ABS viu ABS zão Mas já é de fábrica ou essa que é adaptada? É ABS de fábrica Rapaz, certeza que essa moto é 2008? 2008 Rapaz, eu tô com, nem 2020 não E já tá com os acessórios aí ó, guidom oxi Guidomzinho, só esse aqui já agrega valor na moto né mano, esse aqui ó Porque é caro pra caramba esses acessórios, esse aqui ó Também é acessório né É acessório Então galera, orneteira aí, 70 mil rodado? 76 76 mil rodado, o valor da bicha? 35,900 35,900 pra levar hoje, viu galera Tá muito bonita essa ordem Essa aqui anda, viu galera Vai o capacete de brinde? Talvez Talvez negocie o capacete Olha aí Gostou da moto? Fala seu contato aí pra galera É 619-9264-3050 Eduardo Olha aí, fala com o Eduardo, viu galera Eu vou colocar o número aí na tela também Gostou? Meu querido, o Chevetão também é teu né? É, o Chevetão é nosso colega aqui ó Tem mais um carro ali pra mostrar pra vocês Vou gravar também Tem um Chevetão E tem um Audi A3? É um Audi A3 e um Chevette Turbo Tem um Chevetão Turbo e um Audi A3 Eu vou soltar tudo no mesmo vídeo aí pra vocês 1.4 Turbo A3zão aí Top demais Olha aí galera Você que procura o Chevetão aí Esse aqui ó Já tá preparado O bicho tá até com o motor ligado aqui ó Turbina a zona aqui ó Filé, viu Esse aqui anda, viu galera A galera que curte aí ó Vamos levar a joia 25, turbinado, viu Turbinadão, top de linha Interior todo original Interiorzinho original galera E tá inteiro, viu Os banquinhos ó Tá bonito o carrinho, viu Mano, deve ser massa demais andar nesse carro, viu Deve ser muito top andar nesse carro O Chevetinho tá inteiro galera Tá liso Vamos botar 1.6 Só essa turbina aqui mano Já dá um diferencial, viu Tá lindo, lindo o Chevetão Olha Tem pressão, viu Tem pressão Galera, eu vou falar com o proprietário aqui Pra ele passar o contato pra vocês Bom meu querido, bom dia Bom dia Fala o número do senhor pra galera aí É 996554979 Dá um pouco de detalhe aí Dá joia aí Chevet 93DL É... Original Tá rodando com 1,5 kg de pressão Carrinho forte, bem acertado Joga o que? Joga no álcool? No álcool, no álcool No álcool né Vidro elétrico Trava elétrica Sobe os vidros no alarme Documentozinho ok Ok, 2021 pago IPVA não paga mais Né, o DL 93 Olha aí galera Tá bonito o carro Gostou do carro É só chamar o rapaz no zap Eu vou colocar o zap dele na tela aí também Viu Tá bonito o carro, viu Show de bola Preparadinho aí Com turbozinho aí Na pressão Reguladinho Motor bem feitinho Pra não quebrar, viu Top demais Gostou do carro É só chamar no zap Olha aí galera Trazendo mais um carro aí pra vocês Esse carrinho aqui é filé, viu É o cossinho aí Completo, viu Ano 2008 Barra 2009 1.4 Completo Documento ok O número do rapaz Tá aí na tela 99112 0988 Tá filézinho Viu o carro, viu Nossa Esses carrinhos aqui É bom, viu galera É um carrinho Motor durável Pra caramba E esse tá inteiro E esse tá inteiro, viu Foi dar no banho de tinta Nele recentemente A pintura tá impecável Muito filé a pintura Vale a pena Valor 21 mil reais Tá inteiro demais Vou mostrar pra vocês aqui Tá muito top, viu É um carrinho que vale a pena, viu galera Esses carrinhos aqui Filé demais Filé demais Bem bacaninha Pelo ano Gostou do carro É só chamar o rapaz no zap O número tá aí na tela 99112 0988 Corsinha aí 1.4 Completo Que bom Agora vai abrir vocês É só chamar o rapaz no zap